E aí Ah, bom dia, boa tarde, boa noite galerinha que assiste o meu canal Aqui que eu falei de gameplay, estamos começando mais um videozão E carai Ué, Leo Qual foi? Esse funk ai da Zaraja Ih, eu to como? Louco, muito louco Andou fumando a noite toda né viado Fumei nada mano, to animado me fez mano Começar a trabalhar agora, ta ligado? Olha a minha mochila aqui de trabalhador Aí Já comprou o carro lá? Nada, levei pra oficina lá mano Mas acho que aquilo lá deu pt Vou ver se arruma um dinheiro com o Matheus emprestado Ou com o THC, sei lá Pode crer Eu vou comprar meu carro hoje Vamos passar lá no Vitor que ele vai levar a gente lá na oficina do maluco lá Se ele tiver drogado né mano Aquele dia lá tava drogadão fi É louco Eu tô dirigindo cara Eu não vou no carro hoje É Bora lá Vamos que vamos Pode crer Crer Eu tô com a marmita aqui ó Cadê? É fome não, tá aqui na bolsa Marmita, cigarro Cadê? A gente vai comer? Tá aqui mano Não, a gente vai comer não fi É só pra tu Então arou É galerinha Vocês estão estranhando aí Porque a bandida não tá aqui Deixei lá no Matheus lavando Cuidado né O bichinho passou uns tempos aí com os bandidos Vou baixar o vidro aqui mano Abaixa aí velho Quero o ar fresco Vai na cara Vamos? Vamos que vamos Pera aí mano Pera aí mano Beijo aí mano Lindão velho Cê é louco Gostou? Amarrei mano Pera aí mano Vou marcar aqui no GPS aqui Celular Aí Cadê a tampa? Vamo lá, vamo lá Vamo aí Lembra disso aqui? Da tampa? Ah que tampa? Ah nem vou falar velho Ah teu cu né Tô ligado É É Cara de panela Ah Se fuder rapá Que bom mano Tu vai lá tu vai fazer o que hoje? Vou comprar lá Meu carrinho lá fi Pra trabalhar lá na cooperativa Por que tu não entra lá na cooperativa da gente mano? Não mano Meu bagulho é táxi Esse bagulho de Uber aí não é muito comigo não velho Uber é vida louca Uber é vida louca Não só vou quebrar um retrovisor mano Chamar um cara lá que eu conheço Um tal de playboy Ah É Ele tem um Roberto Carlos aí esse tal de playboy? É hein Cê é louco que eu nem converso com ele mano O cara é dono de... Pô mano mas o meu objetivo lá mano é começar a trabalhar, comprar um Veloster Entendeu? Entendi Entendi E depois comprar a cooperativa velho Aí tá ligado de... Talvez arruma um dinheiro emprestado Que táxi dá dinheiro fi É mano tem que ver lá Deu PT eu acho aquele taxi lá mano Comprei muito velho mas eu segurei a linha tá ligado? Vou furar aqui fi Só vai velho Só vai velho Vou pegar a rodovia aí agora e acelerar fi Vamo lá Vagar mano, tô sem cinto Ah mano Deixa eu voltar aqui Manobra é isso Vamo lá Uhul Sua vida louca Tô vendo que tu é vida louca mano mas é isso ai Aham Essa porra só dá maluco mano Ah é mano Audeu bem me play Audeu bem me play Audeu bem me play Peca lá também né mano Pai um... Tem tem mano Faço Deixa ai né Meu canal é... Deixa ai MatheusBR Pode crer Hahahaha Pode passar lá e se inscrever lá mano Que agora eu tô gravando como? Bloggerzinho Chaves Bloggerzinho lá no canal do Chaves Games É isso ai véi Tamo junto ai agora Vida real Tá com os braços fortes pra caramba véi Tá tomando bomba? Ah mano Tá ligado né Lá do exterior Tô vendo mano Só aplicando Pô vai explodir véi Ih mano Tem sinal certo pra tu não né Tem não mano Vai vai só andando Tá na tele não mano Tava... Tô... Tô vendo véi Liguei o outro Tô vendo a mão... Tá mano 48 graus térmico Cê é louco Térmico é quando a gente tá no chão né Tu sabe né Aquela latitude da altitude abaixo de zero da isso ai véi É aqui ó É aqui ó a casa do cara agora Matrão Ih mano é a mansão É mansão É mansão Ó... Ó o carrinho do carro Mano eu sou louco nessa L200 dele mano Mas eu quero arrumar um dinheiro ai pra comprar um veloz tá véi Cê é louco? Melhor veloz chegar Vamo lá chama aí Vamo lá Cadê? Bora quebrar o retrovisor Bora quebrar o retrovisor Bora quebrar o retrovisor Não tá maluco mano É que é fechamento véi Tô zoando Será que tá aberto? Ih tá ali deixa o carro aberto mano Como assim? Ai muito lindo muito lindo Olha o cheirinho de novo mano E aí e aí E aí mano E aí Faturidade Faturidade Tava olhando teu carro ali mano Tá com cheiro de novo ainda né mano Porra quase não ando com ela cara aí Porra mano Caralho E aí Queria ter uma igual essa Tu ligou pro cara lá viu? Seguei porra Vamo lá Vamo lá Vamo lá vou te seguir não sei onde é não Vamo lá chaco Vamo lá com teu ladrão Vamo lá com teu ladrão Vamo lá com teu ladrão Não vou contigo Cê é louco Ficou com medo? Mas abaixa esses vidra aí velho Vamo abaixar velho Quero andar Quero olhar as ney pô Vai lá Vida é elétrico fi Vai se escuro mano Tô vendo Vai comprar outro carro velho Vamo mano Pra trabalhar uma cooperativa O carro duas portas não dá não Pô 48 mil velho Um carro desse cê é louco Cozina aí ô Ô pau no cu Vambora cara Vamo cá Vamo lá Caraca Ó a tampa aí ó Ó a tampa Bora Isso mano Bora 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 Essa porra é maconhado velho Agora que tu percebeu isso? Olha ó se eu for pegar o carro lá tu leva o meu Pra casa beleza? Valeu mano Mas não tá nada certo ainda não? Que? Não vou lá olhar o carro né? Se o carro tiver zero mesmo como o cara disse eu vou comprar fi Já tô com dinheiro aqui na mão Que isso? O cara tá pedindo um... 25 mil Num ninho lá Tá bom não tá? Numa Uno mas a Uno aceita no Uber? Aceita cara Quatro portas Melhor do que esse porra desse carro dele que ele comprou duas portas ao invés de ele prestar atenção e não olhar a porra do carro Caramba velho É isso aí mano então vamo lá ver eu não tô ligado com esse bagulho de carro não velho mas... Tu entende de carro? Tu gostar? Não sou mecânico Ah Entendo não velho E olha lá Já é Carai o Bito é foda hein Olha deixa eu agitar Ah L200 velho Tu de Peugeot 1.0 Mas tá ligado que é o Terena esse motor É para Carai agora que eu não lembro onde ele foi Na esquerda aí mano ali o retrovisor cara Tem família não? Tem família não Acho que ele subiu aqui Vai ver direito é mano Olha a placa aí mano Carai confia não no motorista não? Confia no pai não? Não confia não Toma remédio L200 lá Olha lá Rastinho Vai vai de rastinho aí que tu vai afundar a traseira dele tu não vai ter que nem dinheiro 25 mil é a traseira daquele carro ali Rastinho 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 Olha lá Fura de sinal Rico é foda Cês tão tudo com dinheiro velho Cê é louco Eu to sem placa O cara lá é rico mesmo Tá rico trabalhando pro insano Agora deixa eu te falar O cara é burro velho Por que? Já emplacou o carro logo E fica fazendo isso É maluco É maluco Pô Mas eu to sabendo que o carro dele ta BA mano BA? É Ele vai deixar de pagar o carro pra comprar a casa Quero ver o que o THC vai arrumar pra ele Que o THC botou a loja pra rolo É É Tá sabendo né Tô sabendo É aqui ó Ih mané Aqui é a oficina mano Ih mal paulo cu que trabalha aí velho É Tô ligado Ele fala com Ele fala sozinho É Opa Beleza Aproveita que a mamadeira ta cheia paulo cu E aí já O lado é o seguinte ó Tá aqui em cima já Já tava trocando óleo Deu uma revisadinha nervosa Tá tinindo o bagulho Quantos mil rodadas eu tenho esse carro velho? 25 25 Tem cachorro aí na oficina? Tá Aqui não tem não Ah deve ser aqui do vizinho mano Peraí lá Ah tá Mas fala aí Mas fala aí Fala aí nesse carro aí 2015 Tá novo Léo Não tá? Tá pô Quantos mil rodadas que ele falou mesmo que tem? 25 mil Pô Tá bom pra caramba Tá novo mano Mas tem que ver o documento aí Qual foi desse Qual procedimento desse documento aí? Tá Só passar pro nome do Do deal aí Tá tudo certinho já Tudo no dia já Tudo certinho Revisão só ano que vem? Oi não entendi Revisão só ano que vem? Só ano que vem Deu uma revisada já Só ano que vem Por que mano? Qual o motivo aí? Ah por causa que eu não vou mais usar ele entendeu? Não vou mais usar ele Daí eu vou Acabar vendendo 25 mil né? 25 25 O Vitor Dá desconto Vitor? Fala Fala É Vem cá pra falar contigo Dio Abaixa Tira esse carro aí pro Dio fazer um test drive Vem cá Vem cá Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Tira lá Vitor Tira lá 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 Vamos lá Dio Vamos lá Dio Vai lá Dio Entra aí Entra aí Entra aí O cara de panela O cara de panela amassado Ô louco Fala 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 te ver aonde vêm Nada Fala 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 tá funcionando ar condicionado em Tá tô vendo O carro tá? O carro tá? O carro tá shippado maluco Tá 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 shippado? Tá shippado velho O Vitor tá com nervoso Tá tudo certinho já O carro tá shippado velho Pera aí Chupada shippado Tá ó Vou acelerar aqui pra vocês Olha lá O Rubio não vai aceitar isso não velho Vou ter que tirar isso aí velho Tu tira aí mano Filho pode deixar que eu tire Deixa que a gente tire aí Ah ó O carro tá shippado fi Olha lá Mas já tá bonito mano É bobo mano Tá conservada a parada aí mano Deu uma revisão nervosa Calavadinha básica É cara o carro tá novo Aí mas não tem desconto na avista não? 23 23 Já é O negócio fecha Já é Então Vamo que bem Vou acelerar aqui Caramba Queria ter um L200 igual a essa Ué Ô louco mano Mas meu objetivo primeiro é comprar o Velocita velho Ué mano Eu acho que é mais caro do que isso aí caralho Não O Velocita é mais caro do que isso aí caralho Não Caro Aí sim Eu peguei Eu peguei zero isso aqui mas Aqui mano O dinheiro tá aqui Aí ó Valeu aí mano Fechou então mano Vai com Deus aí Vai com Deus aí Já é? Pode trazer o que nós faz aí mano É louco vai com Deus aí Vai com Deus aí mano Tô louco A chave tá aqui né É Vai pra aí Vai pra aí Calma aí deixa eu ligar o Bluetooth aqui É Ele que dirige esse carro aqui não Alô Tô ouvindo Tô 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 te ouvindo pô Acabou aí a história com esse aqui pô Tá dando até eco mano Eu acho que tá muito alto Tá ligado Vamos lá galera Guardar o Uno Vamos lá Vai Dino Em frente pô Pode passar aí Cara esse Uno tá correndo tipo Não sei se eles vão acertar isso lá não velho Acho que aceita mano Nem vão saber Ah, esse cliente vai reclamar Ah, mano Acho que vai reclamar Tem cliente que gosta, tá ligado? Será, velho? O que se o THC lá, o carro dele é chipado, velho? O carro THC? Mas ele não esnoba, não, mano É só andar na moral, cara Ah, é, velho? No caso aqui, cliente é chato Vai guardar o Peugeot? Não, não, a gente vai ir com o Peugeot Ah, deixa eu só manobrar ele aqui Ué Quer ir dirigindo, velho? Não, 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 velho Não gosto de dirigir nem carro dos outros Deixa eu dar uma ré, fecha o Gidro Pode fechar, vamos com o A Vamos seguindo o Vitor lá Ele que sabe endereçar a cachoeira A gente não vai com o Vitor, mano Melhor, né? Também acha Bora, pô Deixa eu estacionar Vai fazer o que em cima, Léo? Eu fiquei, eu tô vendo aqui, mano Esse carro, eu queria ter um carro igual o Vitor Porra, é baratinho, cara Ele Pra cair o carro, Gil Vai na frente lá Que eu não vou na frente com ele, não Passei, paguei Tô pagando cento e caralhadas Cento e mil porrada Nesse carro Agora o IPVA é caro pra cacete, né? Nesse carro, hein? É, vem ser agora em janeiro, né? É Eu tenho que pagar ainda, essa porra Eu comprei a casa lá Mas ainda tem que pagar As caras desse carro ainda Pode crer, mano Tô me levando pra onde, velho? É, ele vai pra cachoeira, filho Para ali, para ali no posto ali pra me comprar um cigarro Beleza Caralho, sai da frente aí, o freno da puta Sinal tá fechado, ô drogado Fumou hoje? Não, eu não, porra É que eu quero passar o sinal fechado mesmo Ah, para nesse posto aí, velho Mano, eu vou te dar uma ideia, velho Tu tá, tu Tu tá devendo esse carro, tá B.A Tu tá passando um sinal todinho Tá saindo aí, ô malucão Ele vai comprar um cigarro É rapidinho, velho Pera aí, para aí Vai, chega mais pra frente Pera aí, velho Só vou comprar aqui Tchau 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 Tchau